A Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, lançou hoje o edital do vestibular 2018. Vamos conversar ao vivo então com o repórter Maicon Costa. Quais as novidades deste ano, hein Maicon? Boa noite pra você. Olá Fernando, muito boa noite pra você, boa noite a todos. A novidade é que pela primeira vez a Universidade Federal de Santa Catarina vai ter vagas para cotas para pessoas com deficiência física, perdão, das 4.500 vagas, 495 são destinadas a pessoas com deficiência em todo o estado. Apenas o curso de medicina em Araranguá ficou de fora porque ainda precisa de aprovação do MEC. As provas acontecem nos dias 9, 10 e 11 de dezembro. As inscrições vão de 5 de setembro a 4 de outubro. O valor é de R$ 125,00. Fernando. Interessante, Maicon Costa ao vivo conversando com a gente sobre o vestibular da UFSC 2018. Agora metade das vagas para cotistas será destinada para pessoas com deficiência.